Boa noite, estamos começando mais um Operação de Risco, que é o programa que coloca você dentro da ação policial e se prepara, pois nessa noite de sábado vai ter muita correria, muita perseguição e o melhor, muito bandido na cadeia. A Guarda Civil de Embu das Artes é uma das mais combativas do Brasil, extremamente equipada e eles prendem gente todo dia. Queria mandar um abraço para o Inspetor Nogueira, que está sempre à frente com as suas equipes e colocando realmente criminosos aí de Embu das Artes na cadeia. E vocês estão vendo aqui já algumas imagens, onde a atuação da equipe do Inspetor Nogueira conseguiu localizar inicialmente pontos de vendas de drogas, mas para conseguir achar essas drogas não é fácil e o motivo é muito simples, as drogas sempre estão escondidas. E aí nós temos aqui o cão policial chamado de K9, treinado com seu faro para a localização de drogas. E no final é lógico, encontro de muita droga e criminosos na cadeia é hora de ação. As equipes de Romu se aproximam da região mapeada pelo serviço de inteligência. Trota a mão! Põe a mão na cabeça! Põe a mão na cabeça! Põe a mão na cabeça! Pera, minha perna! Estou com a minha mulher, minha mulher mora aqui embaixo! Não estou não, não estou não, velho! Estou não, senhor! Não estou não, senhor! Entrelato novo! Acerta aqui! Entrelato mesmo! A dupla é revistada! Corresponde o que te perguntar! A dupla é revistada! Você já foi preso? Não! Você já foi preso? Pina aqui, ó! Não tem pina, não, senhor! Isso aqui é o que, então? É maconha! Hã? Maconha, senhor! Pode abrir! É maconha! Só põe maconha! É droga, Dio! Ó, dirão trocado! Mano, na moral! Você que está no bagulho, né, Dio? Segura aí! O papo tem que ser rei! Essa lanterna aqui! Ele está se coçando demais, esse maluco aqui, mano! Calma aí, senhor! Se ajoelha aí! Se ajoelha aí! Vou dar para o pé! Vou dar para o pé! Está aqui na minha cintura, o quê? Ah! Só os pininhos, só! Só trocar o dinheiro! O papo tem que ser rei! É isso aí! É só os pinos lá! É só os pinos lá! É só o bagulho, certo? Não tem não! Esse aí é só o bagulho, certo? Esse aí só estava assim lá! Calmou! Abre aqui, senhor! Você está desde que hora traficando aqui? Não, senhor! Você está desde que hora traficando aqui? Abra as pernas! Acabou de assumir? Cadê o resto da droga? Cadê o resto da droga? Cadê o resto da droga? Eu chamar o pastor, né? Você sabe que eu estou falando! É o que tem! Eu estou falando isso, senhor! Fica de joelho aí, filho! Fica de joelho! Fica de joelho, senhor! Ajoelho, senhor! Calma aí, senhor! Calma aí, senhor! Ajoelho aí, filho! Quer ver você correndo, não? Não, não vou correr não, senhor! Sou morador, senhor! Acabei de pegar! Acabei de pegar! A casa caiu, a gente vai procurar, a gente sabe que tem mais! Pode procurar, senhor! Quem te abastece? Ninguém me abastece, senhor! E como que você pega essa droga? Eu segurei ali do menino ali, senhor! Não me abastece, não! Pode ver, não tem muito pílula! Já vendeu bastante? Não, não vendi bastante, senhor! Acabei de pegar, senhor! E como que você está com essa quantidade de dinheiro? Isso aí eu estou terminando do menino! Hã? Não sei o nome do menino, não! Estou terminando do menino ali! Olha, senhor! Você vai olhar o meu celular aqui? Eu acabei de falar com a minha mulher! Eu acabei de falar com a minha mulher! Olha aqui, senhor! Moro aonde? Moro aqui do lado aqui, ó! Nessa casa aqui? Não, do lado ali, ó! Senta! Você não esperava que ia passar a viatura, né? Não, senhor, mas não! A mão de... Não esperava! Não esperava! Já foi preso antes? Tem quantos anos você? Dezenove anos! Dezenove anos! E ele aí, é o que seu? Nada! Ele está junto com você aqui? Não, eu vim aqui, senhor! Eu vim no bar! Minha mulher mandou um pix pra mulher do papote perguntar! Você está comprando? Não estou comprando não! Eu só vim passar, senhor! Eu só peguei um dinheiro ali! Só vim descer! Ele não está comprando na minha mão, não! Entendeu? Não está comprando na minha mão, não, senhor! Não comprei nada! Não comprei nada, senhor! Eu só vim trocar! Não! Eu estava com dinheiro! Eu estava com maconha! Não! Maconha não! Maconha é minha, senhor! Eu comprei essa maconha e foi daqui não, senhor! E foi da onde, então? Fui lá do Paraná... Desculpa! Onde, ó! Tá bom! Eu peguei um tabuão já tem uma semana, já! Segura! Vai ficar esculachando nós, senhor? Quem está esculachando? O que é, senhor? Olha a minha mãe! Quem está esculachando? É quem é que está esculachando? É traficante! É traficante, senhor! Certo! Seu documento está onde, ó! Está ali, ó! Pega meu documento lá, mãe, por favor! Pega meu documento! Está lá no meu guarda-roupa lá, na minha carteira! Você pegou essa maconha aonde? Essa maconha eu peguei no tabuão, senhor! Já tem uma semana, eu tenho maconha... Uma semana? O papel está novo, senhor! O papel está novo, senhor! Só está enrolado! Pode ganhar um fininho que eu tenho, senhor! Só tinha esse fininho! E ele aqui, só cocaína que ele tem? Cadê a maconha? Eu não tenho maconha, senhor! Eu não falei com ele, senhor! Eu só peguei o dinheiro ali com a moça no barco! Minha mulher acabou de fazer um pico! Só peguei um dinheiro com ela! Eu estava descendo! Não! Não! Só o entambulho! Entendeu, senhor? Estou mandando para você com todo o respeito! Eu só peguei... Minha mulher acabou de fazer um pico! Posso colocar a mão para trás aqui, senhor? Põe a mão para trás aí! Eu peguei aquela moça ali de vermelho! Minha mulher acabou de fazer um pico para ela! Eu só vim pegar o dinheiro! Entendeu? Que estatuagem que você tem? Posso mostrar aí? Que estatuagem que eu tenho? Minha mãe é falecida! Entendeu? Eu não tenho mais nenhuma... Você usando droga aí na biqueira! Nem sabia que aqui é uma biqueira, senhor! O pescoço é o quê? Isso aí é o quê? É uma mãozinha de um deus! E o outro lado? O outro lado é o nome da minha mulher, senhor! Joe, vai precisar de chamar o canil? O Cão Farejador vai começar as buscas! Nada é encontrado! Senhora, a gente vai estar conduzindo ele até a Delegacia Central de Imbudas Artes! A senhora viu que a gente está fazendo o nosso serviço! Ele fez a escolha dele! Estava vendendo droga aqui! Isso! Isso! O pai dele está aqui e acabou de chegar no serviço! A senhora é mãe! A senhora é pai! A gente está fazendo o nosso serviço! A gente nem víamos para ver a situação do tráfico de drogas! A gente está apoiando o oficial de justiça e deparamos com essa situação! A gente vai dar prosseguimento até a Delegacia! Ele é maior de idade! Fala nada! Qualquer! Fala nada! Fala nada! Fala nada! Porém, ele é maior de idade e não tem a necessidade! Vocês não sabiam que ele estava no tráfico, né? Vocês não sabiam, né? Não! Nunca! Jamais! Nasceu e criou aqui! A gente mora aqui a vida inteira! Então! Mas ele não chegava em casa com dinheiro? A senhora não criou? Dinheiro quem dá? A gente! Porque ele fuma maconha! Para não pegar nada de ninguém! Ele trabalha alguma coisa? Trabalhava, saiu do serviço! Trabalhava na mesma empresa que o pai! Ah! Aí saiu! A senhora sustenta ele na verdade, né? E o pai dele! Porque eu fico em casa! Sou dona de casa! Deparamos com o tráfico de drogas em andamento! Foi solicitado o grupamento especializado do Canil! Feito a varredura no local! E agora estaremos conduzindo os indivíduos traficantes até a delegacia! E dando ciência à autoridade policial! E os mesmos ficarão à disposição da justiça! Olha! Eu recebo semanalmente centenas de fotos de fãs como você! Que quer aparecer aqui no nosso telão! E eu tenho que escolher duas para colocar no sábado à noite! Vamos lá! Diretor Eduardo, a primeira foto escolhida foi do Ângelo! Olha o Ângelo! Ele disse... Boa noite, Lordelo! Me chamo Ângelo! Moro em Belo Horizonte, Minas Gerais e gostaria de aparecer no seu programa! Realizo o meu sonho, Lordelo! Tá aí! Pedido feito, pedido atendido! E a segunda fotografia, quem enviou foi o Tiago Araújo! Põe no telão, diretor! Olha o Tiago aí! Ele disse... Lordelo, moro na cidade de Santos, aqui pertinho de São Paulo! Tenho 38 anos! Amo demais o seu programa, Lordelo! Parabéns a toda a equipe! Muito obrigado, Tiago Araújo, pelo envio da sua foto! Bom, mas vamos agora ao desafio desse sábado! Pega o celular! Perde a vergonha, poxa! Tira uma foto! Faz uma selfie assistindo agora o Operação de Risco! E você já envia para as nossas redes sociais! Anota aí! OP de Risco! Manda pra gente! E quem sabe semana que vem é você que vai estar aqui no nosso telão! Olha, mas a ocorrência que eu vou te mostrar agora realmente vai te surpreender! Você tá vendo aqui já algumas imagens! A polícia militar estava fazendo patrulhamento numa comunidade carente e encontrou uma malandragem lá! Um dos rapazes, sabe o que ele tinha? Uma chave de um carro! Que é um carro que foi encontrado ali pertinho! O carro tinha até marca de tiro! O carro irregular, produto de crime! E sabe o que o malandro fala? Olha, seu polícia, eu comprei através do Facebook! Espera um pouquinho! Será que o policial militar vai se convencer dessa história totalmente furada? Você vai saber o resultado agora, aqui no Operação de Risco! O 15º VAEP em conjunto com outros VAEPs e Forças Táticas da Região de Guarulhos e Alto Tchete, A operação de visas, visa o combate ao roubo e ter furto de veículos na região! Os policiais percebem um grupo suspeito... O grupo passa pela revista. 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 O chassi está com suspeita de adulteração. O grupo passa pela revista. 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 E essa aqui a gente quer? Essa aqui é do meu irmão também, esse nome aí. Pode olhar tudo. Pode olhar tudo aqui, não tem nada. Não, olhar tudo a gente vai. A pergunta é, tu tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada. Cano, uma droga, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Trabalhando. Trabalhando aqui? Trabalhando aqui. Trabalhando, entregando... Fazendo tele? Entregando, a gente sabe que tem tele. Já puxou o cano antes ou não? Não. Nunca foi preso? Não. Se mandado é do que? Mandado de prisão. De prisão? E de busca. Se tu quiser facilitar a tua vida e a dos outros, é mais fácil que tu nos falasse tem alguma coisa. Não tem nada. Se a gente achar, a gente determina que... Se a gente achar, a conversa vai mudar de figura daí. Bora me procurar. O pai do detido diz que, atualmente, o filho está limpo. E ele tá trabalhando aonde? Ah, ele trabalha no X. Eu sei que é o X, só. Ele trabalha no X. E tá morando com o senhor? Morando com o senhor. E ele tem advogado? Que eu saiba, não. E o que o senhor sabe, ele não tá envolvido com o pessoal aqui do tráfico aqui do bairro a bairro? Não, não. Parou. Parou. Não, ele tá sempre em casa. E ele tem filho pequeno, alguma coisa, não? Pequeno? Tem as duas netinhas que moram comigo, e eles são filhos dele. Filhos dele? Não. E ele tem esposa também, não? Não. Só os filhos, então? Tá. Então o senhor fica tranquilo, tem o mandado de prisão pra ele. Depois a gente vai ver se tem advogado, a gente vai comunicar a prisão dele pro senhor, tá? É direito dele, valeu o mandado pro senhor. E ele tá sendo levado lá pro Denarque, lá em Porto Alegre. Veículos do Alvo também são vistoriados. Tchau. 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 Tu paga por uma moto? Oi? Tu paga por um aluguel ou não? Eu. Desde quando tá com a moto? Uma semana. Quanto? Uma semana. Faz uma semana que o trabalho ali? Não. Não, vai lá. O preso será apresentado na delegacia. Esse preso, ele tá ligado, ele é um dos proprietários da empresa de metais, né? Ele recebe valores, ele e o irmão dele recebem valores nessa empresa que os usuários de droga pagam através de transferências bancárias. Ele tira esse dinheiro ou entrega por mão dele ou utiliza pra ele. Ele acaba fazendo, além do tráfico, uma lavagem de dinheiro utilizando essa pessoa jurídica aí como uma proteção, né? Da lei pra não utilizar o nome dele mesmo. As motos utilizadas, né? Como uma espécie de ferramenta como entrega de lanches, eles utilizavam pra carregar droga, né? Pra evitar ações policiais e abordagens policiais e até pra explicar tanta circulação da motocicleta. Eles aparentavam estar entregando lanches, utilizando essa lancheria de fachada. E hoje, né? As motos estão sendo sequestradas e apreendidas, serão levadas para o depósito. Você está acostumado a ver aqui no Operação de Risco muitos motociclistas que não obedecem a ordem de parada de uma viatura da Polícia Militar. Mas o caso que eu vou mostrar agora é realmente impressionante. Um motociclista resolve fugir da polícia. E ele vai pra onde? Ele vai pra casa dele e coloca a moto dentro da garagem. Quando chegam os policiais, sabe o que acontece? Toda a família do fujão começa a enfrentar a polícia e ocorre o quê? Muito desacato. A polícia militar precisou chamar reforço. Uma verdadeira confusão para retirar essa moto da garagem que estava totalmente irregular e levar para a delegacia o homem que promoveu o desacato. Veja como tudo aconteceu. A população está partindo pra cima da equipe, né, Tenente? Olha só aqui. A gritaria é generalizada. A briga teve origem com os familiares desta casa. Os policiais são obrigados a intervir com energia para evitar o mal maior. Alguns mais exaltados batem boca e desafiam a polícia com provocações. Mais um aqui, ó. Ele foi com muita irresponsabilidade. Vira de costa aí. Vira de costa aí. Vira de costa aí. Vira de costa aí. Eu sou enfermeiro. Reagiu a polícia? Olha só. Partiu pra cima da equipe, Lornel? Uma coisa de uma coisa? Eu não devo nada. Eu faço a boca. Partiu pra cima da equipe aí, Lornel? Olha só. Não, eu não. Eu não. Olha só. Você não. Você não. Você não. Os policiais têm dificuldades em acalmar os ânimos. Olha aí, ó. Tem câmera lá. Tem câmera lá. Tem câmera lá. Tem câmera lá. Tá bom? Olha lá. É isso? É isso? Agora vocês vão falar que sou eu. Não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. A situação sai cada vez mais do controle. Criação daqui. O clima fica tenso, alguns familiares tentam conter uma das partes envolvidas na confusão. Partindo para cima da equipe, a gente acompanha o trabalho da Polícia Militar, olha só, a população partindo para cima da equipe aí, contando com respeito, desacato, desacatando a equipe, tudo registrado aí pelas lentes de operação de risco. O atletivo aí tentou fazer uma abordagem, infelizmente a população aí veio para cima da equipe, respeitando como a gente vai continuar o nosso trabalho. Possivelmente vai ser encaminhado a DP, não é, Terecho? Possivelmente, vai para a delegacia para tomar medidas de polícia judicial. Esta era a moto pilotada pelo condutor, que desobedeceu a ordem de parada, gerando toda a confusão. A equipe estava em faturamento, quando avistou uma moto parada no meio da rua, aí tentativa de abordar o condutor da moto, aí a população veio para cima. Desacato total, né? Total. Para cima de caminhada, qual DP a sua corretora? 7,2, DP. Vamos continuando com a operação de risco, que tem muita ação aqui na nossa tela. E olha, você está vendo aqui já imagens, teve uma correria, este homem tentou fugir da polícia com uma moto. Mas presta atenção, você que já teve moto roubada ou moto furtada, e você fica grudado no seu celular esperando um telefonema da polícia, e foi isso que aconteceu. Esses policiais militares renderam esse malandro com uma moto. E logo descobriram que essa moto tinha sido produto de roubo em São Paulo. E essa cana aconteceu em Diadema. Sabe o que aconteceu? A vítima é rapidamente acionada para a cidade de Diadema para tentar reconhecer essa pessoa como sendo o autor do assalto que sofreu em São Paulo. Acompanhe essa ocorrência, você vai conhecer a vítima e vai descobrir se ela reconheceu ou não este malandro. É hora de ação. A equipe segue a direção fornecida pelo Copom. Fora, fora, para, para, para! Falta a montagem. É bode, né filho? É bode, né? Perdeu, irmão. Beleza? Perdeu. Tá armado aí, filho? Não, 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 não. Calma. Não tô. Tá com alguma coisa nos bolsos? Nada? Não. Coloca a mão pra trás aí, na moral, senhor. Tá bom, senhor. E o que você acha, senhor? Você tem quantos anos? Tem 24, senhor. 24? 24? Você mora onde? F***, mano. F***, não. F***, não, por favor, senhor. F***, não. Tá longe, hein, filho? Tô, filho. Entra, gente. Mais uma. É, mais um indivíduo detido aí. Uma motocicleta, produto de roubo aí. Onde você pegou essa moto aí, filho? Eu sou que roubei não, senhor. Hã? Eu sou que eu peguei não. Você pegou essa moto aonde? Não peguei não, senhor. Eu sou que roubei não, senhor. Não, eu não tô te perguntando se você roubou, não. Você pegou essa moto aonde, filho? Pegou na quebrada. Na quebrada? Na f***, pulisar? Não. Não? Aqui no f*** mesmo? É, os parceiros. É, seus parceiros? Pegou pra dar uma volta? É, felizmente, senhor. Beleza, a gente vai ver isso aí depois, beleza? Beleza? Quem que é outro moto que tava crescendo na moto? Você tava na sua escolta. Tá afiado? Ele foi pra onde? Poxa, os golzinhos pegou ele ali pra trás. Pegou? Pegou. Pegou mesmo? Pegou, senhor. Pegou? Pegou na fita com você, no B.O.? Tá comigo, na sua moto. Ele fez a fita na moto também. Você e ele? Não. Qual que é a caminhada da moto? Eu só peguei pra dar uma volta, senhor. Ó, você sabe que o bagulho é bode, certo? Eu sei, senhor. Vai segurar o gão agora, por cozinho? Tem alguma coisa na coluja? É só o boné, senhor. É o boné, senhor. É o boné, senhor. Pode ver, senhor. É o boné, senhor. É o meu boné, senhor. Tem mais? Não tem nada, senhor. Tem mais nada? Não, nada. Peraí, peraí. Outro moleque que mora onde? Não tem, mano. Esta moto consta como produto de roubo. Na fuga, o motoqueiro ainda bateu em um carro estacionado. Agora vai ser conduzido a motocicleta aí, produto de ilícito, juntamente com o indivíduo detido para o terceiro DP de Diadema, para dar prosseguimento aí na parte judiciária. Essa é a moto do roubadão, então, hein? A gente ainda vai verificar o local do roubo, mas a gente já sabe que está constando aí o ilícito. Já tinha essas prezões antes? Dá. Dá no quê? Não, eu tinha 80. 180 de moto também? É? De moto que era. Isso aí? Faz quanto tempo isso aí? Um ano e pouco. Chegou a ficar prendo lá ou não? Não sei que você não deve nada. Mas você puxou quanto tempo lá? Um ano e cinco. Um ano e cinco não fechado? Por causa de 180? A vítima tinha conhecido. A polícia tinha mais passado de patrão. Ah, tá. Por isso, então. Era reincidente. O senhor que foi tomada a moto aí? Como é que foi a situação? Eu apertava. Eu estava indo trabalhar, deixar a minha filha na amiga dela e fui abordado com a nossa zoológica ali com o indivíduo que abordou a gente, armado, pedindo para a gente descer da moto. E esse homem que a polícia prendeu agora com a moto, foi ele que roubou a sua moto? Foi ele mesmo. O policial me mostrou a foto e era essa pessoa mesmo. Você é reconhecido como um assaltante? Sim, sim. Já roubaram a moto do senhor alguma vez? Não, primeira vez que eu passo por isso. Como é que foi a sensação? Nossa, horrível. Horrível. De insegurança, né? Assim, de você ficar sem reação nenhuma. E agora que a polícia recuperou com a sensação? Nossa, de alívio e agradecer aos policiais que conseguiu prender esses miliantes, menos um na rua. A equipe estava em patrulhamento pela área da 2ª Companhia do 24º Batalhão. Quando deparou com uma motocicleta em atitude suspeita, um indivíduo pilotando. A equipe na tentativa de abordagem, o indivíduo tentou se evadir, abandonou a motocicleta e tentou efetuar a fuga a pé. A equipe obteve êxito em deter o indivíduo e conduziu o indivíduo. E a motocicleta, posteriormente verificado, tratava-se de produto de roubo. Motocicleta e indivíduo conduzido para o 3º DP de Diadema. Quando será elaborada a parte judiciária e o indivíduo vai ficar detido. O delegado Martinez, que comanda a Dizzy de Ribeirão Preto, tem dado cana todo dia nos traficantes locais. Mas dessa vez, ele se superou. Você vai ver, nessa ocorrência que eu vou mostrar aqui no Operação de Risco, essa casa que está sendo invadida e que é, na verdade, uma refinaria de drogas. Nessa matéria, você vai verificar o que eles fazem com a droga, com a pasta recebida, a mistura de diversos componentes e depois do fracionamento dessas drogas para colocar nos pontos de venda. Acompanhe e veja agora o que é uma refinaria de drogas aqui no Operação de Risco. Delegado Martinez, qual o intuito dessa operação? O policial Matheus passou uma informação de um possível imóvel que está sendo utilizado para a guarda de entorpecente e refino de cocaína. Foi pleiteado o mandado de busca e vamos checar essa informação. O que você acha que pode ser encontrado lá? Grande quantidade de cocaína e arma de fogo. Os policiais chegam no local mapeado pela inteligência. Uma cerca cortada para facilitar o acesso à casa. Uma escada é usada para entrar no quintal da casa. O portão principal é desbloqueado e os policiais ingressam no imóvel. Olha o tanto de... Isso aí é chamado de uma, mas não ofendido. Deixar as pessoas entrarem, furcadores principalmente. Olha o tanto de câmera para tudo quanto é lado. Uma ali, tem mais ali no fundo. É câmera para tudo quanto é lado. A gente sai andando aqui. A casa é bem vigiada, né? A casa é bem vigiada, com monitoramento. Essa cerca cortante. Mais câmera ali. E ali também o sistema de câmera para ver quem está entrando ou saindo da casa. Ou seja, é o laboratório do crime. O crime também não quer perder a mercadoria, né? Porque tem quadrilhas especializadas em roubar traficantes, inclusive em biqueiras. Muitos biqueiras andam armados para se defender de quadrilhas rivais. E aqui não é diferente. Tanto é que foi achado aí cartucho de munições. A residência vazia é vistoriada. Olha o cheirão de éter. Aqui é o formato, é uma prensa que eles utilizam para prensar a cocaína e dar aquele formato de tijolo. Então eles colocam aqui a substância e depois dão a pressão aqui em cima para dar aquele formato de tijolo na cocaína. Balança de precisão, né? Aqui eles usam o liquidificador para bater, né? Fazer a mistura. Aparentemente cocaína, uma grande quantidade. Deve ter aproximadamente 10 quilos. Bastante éter, como vocês podem ver. Liquidificador. Deve ter o sapato. Opa! Agora eu faço com a base. Cocaína é idêntica à encontrada no laboratório. Delegado de hoje, agora nós vamos para o local onde aquelas drogas que eram embaladas naquele local são vendidas, é isso? Exatamente. O primeiro local era onde as drogas eram refinadas, né? A gente viu até a presença de bastantes adesivos que indicam que eles colocavam as drogas em microtubos e a gente está indo em um ponto de tráfego com os mesmos adesivos. Ou seja, a droga era produzida naquele primeiro endereço onde a gente achou o laboratório. Agora a gente vai para onde elas são distribuídas e vendidas para o usuário final. A possibilidade de eles estarem armados ali? O local lá é um bairro bastante violente da cidade de Ribeirão Preto, já tem histórico de confrontos. Então a gente acredita que eles estão fazendo a segurança armada no ponto de tráfego. Antes do bote, os policiais fazem uma campana na parte de cima do telhado da casa. Deixa eu ver. Tá na mão, Paloma? Tá na mão? Tá na mão, hein? Pegaram lá, do outro lado lá, hein? É isso mesmo. É ele mesmo, segura ele, que é ele mesmo. Segura ele. Vamos lá ver? Positivou, hein? Parabéns, irmão. Nossa. Esse é o trabalho da polícia, né? É isso aí. Tentar mapear a solta de fuga e pegar eles fugindo ainda, né? É isso aí, vamos lá ver. Mas é ele mesmo, né? Bem, bem. Segundo banho. Você tem quantos anos, assim? Deu 18. Ele tava fugindo pelo telhado? Tá, mas o senhor tinha acabado de chegar. Você ganha quanto pra trabalhar aí? Antes de uns 400 reais. 400 reais por dia? É bem, velho. Mas também a cadeia é pesada, né? Ele tava tomando banho, disfarçando. Mentira, era ele mesmo, que era a mesma camisa. Ele tava tomando banho, falou que era aparente e não ia nada. Tá, ele tá filmado em cima do telhado. Já foi preso outra vez ou não? Tráfico. Tráfico? Não aprende, né? O que te faz voltar sempre pro tráfico? Não, eu não preciso mesmo. Vai trabalhar que é bom nada. Famíliares se despedem do rapaz antes dele ser levado para a delegacia. Já avisei. Já avisei lá. Vai com o dedo. Nordelo, mais uma operação bem sucedida pelos policiais da Diz e Ribeirão Preto. Sai se diz. O traficante tentou fugir pelo telhado. Foi igual um suricate esticando o pescoço. Mais uma operação bem organizada. E um resultado positivo. Né, delegado Martinez? Isso mesmo, localizamos um laboratório de refino de cocaína, o local onde era distribuído, o traficante preso, droga apreendida. O trabalho completo da Polícia Civil, vindo de orgulho, esses policiais civis de Ribeirão Preto. Deixa eu te fazer um convite, hein? De segunda a sexta-feira, eu também apresento aqui na RedeTV o programa Hora de Ação. De segunda a sexta, 18 horas, estou te esperando, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia. E fique agora com o Mega Senha Power. É com você, Marcelo de Carvalho. É com você, Marcelo de Carvalho.